Gente, tô passando por uma situação muito difícil e eu acho que não dá mais e pra mim eu acho que chega, vou dar um jeito nessa vida cruel vou tomar veneno, pra mim chega espero ter uma morte tranquila e vou tomar esse veneno e me despedir de vocês adeus mundo cruel, adeus